Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Deixa eu lembrar que você pode acompanhar o Antenados na Geral de qualquer lugar do mundo pela internet Acessando o www.boasnovas.tv Dá para assistir no seu computador, no celular e no tablet Também pode ser um seguidor da fanpage da Boas Novas E também do Antenados na Geral no Facebook Durante os intervalos e depois dos programas aqui Nós sempre gravamos vídeos exclusivos E postamos na nossa fanpage do Facebook Que está aparecendo na sua tela Siga lá para você ser abençoado diariamente Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que Às vezes é até difícil descrevê-los Que é unção e fé O que é unção? A gente pensa às vezes que unção é um dom que a pessoa tem Deus deu para ele a unção da cura A unção da revelação Ou isso é dom? Isso é algo irrevogável E uma pessoa que é ungida ou tem unção Ela pode transferir a unção dela Existe transferência de unção? A gente vai falar um pouco sobre esses assuntos que a gente usa no dia a dia A gente tem muito linguagem de É ungido do Senhor Aquilo é cheio de fé Mas o que significa de fato isso? Também vou falar um pouco sobre fé Às vezes a nossa fé de hoje é uma fé muito A fé é a certeza das coisas que a gente não vê Mas às vezes a gente precisa ver para despertar fé Será que isso é fé genuína? Nós vamos embater um pouco sobre esses dois aspectos Unção e fé E eu quero ouvir e aprender muito hoje junto com você Com ele que é pastor da comunidade cristã Novo dia, pastor César Carvalho Pastor, bem-vindo apenas no geral Obrigado André Vamos ver se a gente consegue pelo menos tirar as nossas próprias dúvidas De fato a Bíblia deixa aberto alguns assuntos e é muito amplo A gente querer dizer taxativamente É assim, é assim, é assim Eu acho que é muita pretensão para algumas pessoas Tem muita gente pretenciosa no nosso meio Eu particularmente não comungo desta pretensão de saber tudo E muito menos alguma coisa sobre tudo É muito difícil Existem muitas nuances nesse processo que você falou Nessas palavras Existem interpretações Existem questões do que ela representa no hebraico Do que ela representa no grego Então assim E eu não sou especialista em nenhuma nem outra Nem no português, quanto mais no hebraico e no grego Então deixa eu passar uma vez Que falou assim André, sobre um assunto parecido com esse Meio difícil de se debater Ele falou André, eu não sei completamente o que é Mas eu sei muito bem o que não é Então ele falou assim Tem muita emissão nisso aí Eu sei o que não é completar Agora, o que é A gente pode debater aqui Mas tem muita coisa que a gente inventa Que a gente vê por aí Principalmente na internet hoje Tu bota lá um som E transferência Você vai ver o que acontece lá no hebraico Tá louco Eu não vejo isso não Não, não via Eu prefiro filme de terror Eu também Pelo menos sabe o que é Filme de terror Tem toda uma produção Não é factual Isso aí A gente vê Às vezes até em altar Será que é verdade? Será que é mentira? Para falar também um pouco sobre isso Recebo ele aqui A pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras Em paciência Pastor Silas Cavalcante Bem-vindo, pastor Altenados Obrigado André Sempre um prazer estar aqui Nessa mesa de debate Junto com nossos amigos pastores E como disse o pastor César Carvalho A fé Realmente Discernir fé Unção A fé É abstrata A fé Como é que a gente vai definir fé? Essa palavra Monossilábica Fé O firme fundamento As coisas que não se Até a própria definição de Paulo Já dá tantas Tantas vertentes De interpretação Uns acham que Através de uma unção A pessoa vai ser curada Outros acham que jogando a gravata Né? A pessoa vai receber o batismo com o Espírito Santo Outro passa o paletó E a pessoa vai receber Também um são Assim Eu entendo que a fé Ela não pode ser muito também Limitada não A fé realmente é algo que às vezes Parte por princípio Às vezes De algo Transcendental E aí Alguém pode Falar assim Ah eu vou Eu tenho fé Que se eu Orar por essa carteira de trabalho aqui A pessoa vai receber o emprego E a pessoa recebe Né? A gente pode de repente nem encontrar Respaldo bíblico pra aquilo Mas Jesus cuspiu no chão Fez um lodo Né? E passou no olho Eu disse que nem o olho a pessoa tinha Alguns estudiosos dizem que Nem o olho tinha Ele fez o globo ocular daquela pessoa E colocou ali Através daquela Já vi essa É Já vi essa É Porque quando a gente fala de unção E você colocou Eu acho interessante Por exemplo Unção no sentido de ungir uma pessoa rei Tem isso Sacerdote Daqui a pouco a gente começa a ver hoje Atrás da carteira de trabalho notar Nós vamos ungir Isso Roupa Às vezes algo bonito Uma roupa Não sei o que Vamos ungir Aí Vamos ungir carro Vamos ungir empresa Saímos um pouco do que a gente entende Que é a Bíblia A gente ungiu em coisas Acho que não Acho que é Vamos falar um pouco sobre isso Até que ponto A gente sabe que é difícil Descrever 100% Mas será que a gente consegue Pelo menos dizer o que não é Vou falar também Com o que você recebe Ele que é pastor na igreja Assembleia de Deus do Leblon Ronaldo Luceno Querida Bem-vindo Antenados É bom estar aqui novamente André E os nossos queridos pastores aqui Companheiros Do Antenados também Nosso telespectador Que com certeza Está ansioso aí Pelas respostas E buscando interagir também Quando eles não conseguem Falar aqui com a produção Eles me aperreiam lá no semeador O André também Quero participar lá do Antenados Que sempre traz sistemas polêmicos Agora Essa questão da fé E da unção Parece assim Que a fé É justamente a parte Invisível Da nossa Crença Do agir de Deus E a unção Vem aquela cobrança Pela parte visível Não Então aquele ali é Ou não é Ah aquele ali é Por que aquele ali é Ah esse aqui não é Por que esse aqui não é Aquela história Do encontro dos vasos Que o Max Estava comentando aqui Nos bastidores Dos vasos Tem encontro dos vasos Quer dizer Dos bidês Já fica Já entra uma questão Excluidora no meio da história Então vou ter que parar Para pensar Se eu sou vaso ou não Porque se tem encontro de vaso É que tem encontro De quem não é vaso De bidê É Então parece que a unção Ela vem nessa questão Separatista ali mesmo De fazer o grupo Não tem uns ungidos Não Fui pastor quatro anos Na Rocinha Na Rocinha Uns são outros não É uns são outros não Na Rocinha Na parte dos montes lá Tem os níveis dos montes Tem o sobrenatural O ultranatural E tal E fica alguém Nas beiradinhas lá Dizendo Não Você agora É só desse nível aqui Nível de monte De acordo com a unção Do critério Que alguns estabelecem lá Que tem os mais Com mais um são Menos um são Então complicado isso né Olha você pode participar Durante o programa Nós vamos deixar o contato Na nossa tela Para você participar Com o antenado na geral Deixa eu entrar de quinta marcha Dentro disso Eu quero falar um pouco sobre Porque fé de fato Fé de fato Mas é É difícil de falar Debater Eu quero falar bastante Sobre unção nisso Qualquer unção Me parece ser um assunto Muito amplo Ou não sei se a gente Descaracterizou O que de fato Significa a palavra Ou a ação Que né Qual é o verbo Que existe por trás da unção Porque eu falei aqui De unção de Reconhecer reis Sacerdotes A gente vê isso Na vida Profetas Hoje a gente está falando De unção De carteira de trabalho Peça de roupa Carro Terrenos Empresas Aí você já está falando De outro tipo de coisa Pois é Mas isso é unção Ou consagração Que a gente fala assim Vamos consagrar Não tem que ungir A gente também Quer ver Uma outra coisa Que a gente usa a palavra Unção nela E eu não sei se é modismo Como vocês entendem Isso Quando existe algum tipo De manifestação Do Espírito Santo Ou não Que eu estou me lembrando agora A gente bota o nome de unção Me lembro Se não me engano Aconteceu Isso no Canadá E depois nos Estados Unidos Onde até tive presente Uma vez A unção do riso Onde durante muito tempo Alguns chamavam de Falaram que era um despertamento Outros que Enfim No final falavam Isso aqui é uma onda De unção do riso Onde as pessoas iam para o culto E ninguém Consiga fazer nada Todo mundo começava a rir Rolava no chão Essa é unção do riso Então quando eu vejo unção Caramba Eu vejo como uma coisa física Dita que você é rei De consagração De apresentação Depois como se fosse Uma oração De deixa eu impor as mãos Não Vamos ungir Que é mais Para ser mais fácil Impor as mãos Daqui a pouco Unção do riso Que é uma coisa Que você não vê Como se estivesse derramando Sobre aquele local Algo que as pessoas Não tem controle Tudo isso é unção O que é unção? São coisas Eu falei de três aspectos Talvez se a gente Puxar da cabeça Tem mais aspectos diferentes Me parece três coisas Totalmente diferentes E a gente está falando A gente usa a palavra unção O que é unção? Será que ela se aplica A todas essas Vertentes diferentes? Eu acho que aí você usou Está se usando Uma mesma nomenclatura Para coisas Completamente distintas Eu acho que Quando a gente pega A história bíblica Desde o antigo testamento Você vai pegando A ideia Da unção Como uma capacitação Para a realização De uma determinada função Ou tarefa Então você vê lá Reis, profetas Sacerdotes Sendo ungidos Para determinada tarefa Quando você vem Então para o novo testamento Aí você percebe Uma mudança No paradigma Você percebe Que toda a cristandade Aqueles que estão Em Cristo São ungidos No sentido Prático Da capacidade Para proclamar O evangelho Sendo eles mesmo Conformados A imagem do Cristo Esta é a capacidade Que nós recebemos De Deus Em Cristo Jesus Para proclamação E para vivência No testemunho Daquilo que a sociedade Espera de nós Então O que vem O que decorre Disso aí São muitas vezes Manifestações E até mesmo Em algumas questões Deturpações Do uso da palavra É para você dizer Que é uma coisa especial Você diz que é uma unção E Mas Nem sempre Seja uma unção Pode ser apenas Uma manifestação Específica O pastor Ele citou A questão de Jesus Cuspindo no chão Fazendo lodo E lama Colocando nos olhos Você que tem Acrescentou um dado novo De que Aquele momento Jesus estava fazendo Um globo ocular Eu já vi isso também Não sim Eu estou falando É uma Acrescentou Para mim Uma informação Que a gente não pode Considerar Plenamente Verdadeira Mas é uma consideração Mas você não pode Fazer Deste fenômeno Deste acontecido Um ato Que se transforme Em uma prática De realização De todo tipo De situação Ali aconteceu Um fenômeno Aconteceu Uma atuação Que não se repete Em lugar mais nenhum Da escritura Então você não pode Pegar daquilo E transformar Uma prática Doutrinária Para a igreja Aí começam As diferenças E as divergências Existem questões Que são da prática Da igreja São da vida Prática Doutrinária A esse conjunto De informações E de conhecimento Nós damos O nome de doutrina E também chamamos De fé O que representa A fé evangélica Um conjunto De crenças Práticas Na pessoa De Cristo E que repercute Na vida cotidiana De cada um de nós Os seguidores Do Senhor Jesus Fé Nesse sentido É também Esse entendimento Daquilo que Tudo que a gente Crê Coletivamente A fé Por exemplo Apostólica O que é isso? É esse conjunto De crenças Que foram Ajuntadas A partir Dos ensinamentos Apostólicos Para que a igreja Caminhasse Naquele trilho Existe Um outro elemento Que é a fé Aquilo que é Acreditar Ou seja Eu acredito Que faço isso E por conta disso Vai acontecer Aquilo Existe a fé natural Se eu pegar um ônibus Aqui em frente Ao estúdio Se tiver escrito lá Madureira Em cima Eu acredito Que aquele ônibus Vai chegar em Madureira É um nível de fé Natural E existe a fé Bíblica No sentido Que representa Confiança Eu confio Plenamente No senhor Então São expressões Porque a nossa língua Infelizmente Ela reduz Muito A possibilidade De conhecimento Do macro Porque ela Identifica a mesma Palavra Para várias Questões Simultâneas E aí Há uma confusão No meio Fora isso Há muita Confusão No que diz respeito Ao nosso Viés mais Pentecostal De 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 Certas situações De manifestações Que a gente Acontece uma vez Então acha A gente Quer padronizar E aquela pessoa Que realizou Determinado Tipo De Ação Acha Que pode Então Repetir Aquele Modelo E começa A se transformar Em uma espécie De paradigma É o que acontece Em atos 19 Quando a Bíblia diz Que Deus fazia Coisas Extraordinárias Por Paulo Que até Os seus lenços Aventais Eram levados Então Extraordinário Não é Ordinário Não é comum Paulo não mandou Repetir isso Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Entrando até Em cima disso mesmo As pessoas pegam Primeiro que a gente Deturpa muito Até por causa Da nossa linguagem Se é um dom A gente fala Que é um são Se é um mistério É um são Se é uma manifestação Um são Tudo a gente usa Um são E daqui a pouco Mas o que é Que a gente usa Um são para tudo E é interessante Dá para replicar E tudo Teve uma pessoa Até que mandou Aqui André Na faixa da igreja dele Venha receber A unção de Davi Eu quero a minha Não quero a dele não Deixa a dele para ele Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Não tem nada Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau